Mostra momento que bandido assalta uma idosa. Esse bandido levou a bolsa dela e eu quero conversar com o Fidel Alvarenga em Foz do Iguaçu que tem todos os detalhes. Se não fosse filmado, a gente nem acreditava em tamanha audácia, né Fidel? Wagner, este crime aconteceu no bairro A, aqui em Foz do Iguaçu. Câmeras de segurança flagraram o momento que um homem com roupas pretas e também com boné vermelho se aproxima de uma mulher. Este homem está armado, ele anuncia o assalto e leva a mochila dela. Dentro da mochila, além de documentos pessoais, também havia outros objetos de valor, como o celular, por exemplo. A polícia foi chamada, fez buscas ali na região, mas até agora este criminoso não foi encontrado. Wagner. Obrigado, Fidel. Qualquer informação é bem-vinda, porque neste momento uma certeza nós temos, né Fidel? Que tem um bandido à solta em Foz do Iguaçu, pode ser de outro país vizinho, até de outro município aqui da nossa região. Enquanto ele não é localizado, todos nós não estamos seguros.